Olá, pessoal, este é mais um Fala Carnão, e o Fala Carnão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o papo de hoje é com o Juliano Aires. O Juliano Aires é o seguinte, pensa num cidadão apaixonado pela citricultura, é ele mesmo. Eu ia dizer que ele é o Mr. Citricultura, não é à toa que ele é o diretor-geral do Fundo de Citrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura. Querido, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, eu espero que mais uma vez a citricultura se sinta abraçada aqui no Fala Carnão, viu? Carlão, é uma honra estar aqui num programa tão importante que tantos expoentes você teve o privilégio de entrevistar, e a gente se sente honrado, realmente a paixão nossa é a laranja, o suco tá na veia, né? Somos de família de agricultores, de professores, que a agricultura faz parte do nosso DNA, e a minha carreira toda foi dedicada desde a época de faculdade, especialização, mestrado e MBA, e sempre pro Citrus, né? Então, eu só sei chutar com uma perna, é trabalhar no mundo da laranja, que é a nossa paixão. Escuta, essa laranja é uma... o Brasil, na verdade, ele é um orgulho aí da citricultura para o Brasil. Eu imagino que o Brasil é o topo do mundo da citricultura estar aqui no Brasil, mas antes de falar de citricultura, porque eu sempre digo aqui no Fala Carnão o seguinte, ninguém nasce diretor-geral de nada, todo mundo tem uma história bacana para contar, e eu quero saber um pouquinho da sua, né? Porque você é neto de produtor rural, me conta um pouquinho, onde é que você passou a infância? Você me conta essa história, antes da gente entrar no papo mais formal de laranja. É, eu acho que eu não sei se, por uma felicidade, né? Nós viemos do mundo da roça. Meus avós, né? Descendentes de italiano, espanhol, um é espanhol, o restante tudo italiano. Foram cafeicultores, meieiro, vida muito difícil, né? O sonho dos avós era que os pais pudessem estudar, o que eles puderam fazer na época, quase sem opção, foi ser professor, educador. E o sonho dos meus pais, por outra vez, era que os filhos também seguissem esse modelo aí de trabalhar honestamente e estudar, né? Então, eu sempre tive claro na minha vida que a minha profissão seria agronomia. Nossa família são muitos, ou agrônomos, veterinários, zootecnistas, por paixão, né? Nessa região de São José do Rio Preto. Eu sempre, todas as férias, infância, vivi nesse mundo rural. Café, depois laranja. E foi natural, praticamente, ter seguido esse caminho. Fiz a faculdade em Jabuticabau, que era a faculdade que era referência na nossa região. Quis estudar mais próximo de Rio Preto, porque eu precisava estar aos finais de semana cuidando da propriedade do meu pai, que era muito pequena. E ele não tinha tanta vocação, os avós, assim. Falar, filho, isso quem gosta é você. Eu sou educador, sou professor. Então, a bola está contigo. Os outros dois irmãos eram mais novos, né? Então, eu fui abrindo o caminho. E, no fim, acho que nem tanto por inteligência, mas acho que tanto mais por esforço e comprometimento. Sempre tive um foco muito claro. A gente conseguiu se despontar nesse mundo aí da laranja. O mundo da laranja, você, por conta do mundo da laranja, você decidiu, inclusive, deixar o Brasil e ir morar fora. Me conta como é que foi essa decisão, que é uma decisão difícil, especialmente para quem foi criado dentro da fazenda, criado junto com os pais, irmãos. Me conta como é que foi isso. É, isso daí eu acho que foi quase que uma insanidade na época, né? Eu tinha um irmão do meu pai, que era professor de inglês, passou no primeiro lugar no estado de São Paulo, era um gênio. Tinha uns outros doidos aí, né, que foi estudar fora. Eu falava assim, como que eu faço? Filho de agricultor, meu avô, um só sabe assinar o nome. O outro aprendeu, era autodidato. O pai, para estudar, falava que tinha que comer pão com mortadela, né? Eu não tenho pai rico, o que eu vou fazer? Pediu dinheirinho para o meu pai emprestado, quando eu formei em 87, em Japo de Cabal, 88, e me aventurei e fui para a Flórida, que era o estado que era a referência no mundo da laranja. Lá, através de amizade, uns contatos que a gente tinha através de um amigo, eu consegui trabalhar numa empresa emprestadora de serviço durante seis meses e estudar inglês à noite, que eu tinha um inglês básico, né? Conheci tudo o que eu queria da agricultura e voltei com os dois mil dólares emprestados do meu pai, né? Esse mundo lá de fora, para quem nunca tinha subido num avião, depois eu fui perdendo o medo, né? Meu pai não queria, na hora de eu embarcar, ele falava, meu filho, não vai não, esse avião que você está indo tem 60 anos, Lloyd Boliviano, e se ele cair, se ele morrer, o que nós vamos fazer? Eu falei, não, pai, não, vamos para frente, vai dar certo. Eu fui morrendo de medo, fazendo conta que eu estava com coragem, né? Mas depois, acho que para cumprir o outro sonho do meu avô espanhol, eu tive, depois de eu estar trabalhando na Astro Sul, num projeto maravilhoso, chama Projeto Produtividade, com os melhores consultores, depois de dois, três anos, fui estudar na terra do avô, fui para a Espanha. Aí já foi, aí já foi mais, como é que fala assim? Aí já foi mais estruturado um pouco, né? Aí você já estava mais tranquilo na vida. Aí, para quem passou a apertar, trabalhando lá nos Pomar Laranja, no meio dos mexicanos, daquele pessoal que não tinha trabalho, do negro, do branco sem estudo, né? Aí já foi um privilégio. Eu fui para a melhor escola do mundo, que tinha gente do mundo inteiro. E eu falei assim, o que eu vou fazer para não passar vergonha? Tinha que estudar de noite lá, porque as aulas eram tudo espanhol, inglês, e um caipira do interior de São Paulo tinha chegado lá num grupo meio seleto, né? Um curso que realmente estuda a fisiologia de sitos a fundo, tinha os melhores professores, não só da Espanha e do mundo. Então, eu fui, eu diria que um pouco um privilegiado. Nos primeiros três anos da minha carreira, eu fui para a Flórida, que era referência no mundo, estudei na Espanha, onde tinha os melhores professores, e tive os melhores consultores de São Paulo dentro do projeto Produtividade. Se eu não aprendesse um pouco de laranja, Carlão, é porque eu era ruim de serviço, porque eu caí numa horta fértil, vamos dizer. O mundo se abriu. Dessa história toda aí, para o Fundecitros, como é que é a ligação? Como é que é a ponte que levou o Juliano Aires para o Fundecitros? E, na verdade, pelo jeitão, você... O Fundecitros, ele se, vamos dizer, se mistura. Você e o Fundecitros são uma mistura um do outro. A gente não dá para saber quem veio primeiro, quem chegou. Como é que é que é? Você tem uma contribuição muito grande aí nesse negócio. Então, eu queria que você falasse, quando é que foi que aconteceu esse casamento aí do Juliano Aires com o Fundecitros e do Fundecitros com o Juliano? Olha, eu sou uma pessoa cristã. Eu acredito que, na vida, quando você tem um sonho e luta por um ideal verdadeiro, o mundo conspira a favor. Eu sempre pedi isso para Deus, que me desse humildade, sabedoria, vontade de trabalhar para uma causa maior. O Fundecitros, ele foi fundado em 1977 por causa da doença do cancocítrico. Naquela época que a doença foi introduzida no Brasil em 59 até 77, não se sabia como controlar essa doença e manejar. Onde ela entrou, ela inviabilizou a estricultura. A estricultura se tornou uma estricultura de baixa produtividade na China, na Índia, no Japão. Então, na época, nós tínhamos expoentes como a doutora Vitória Rossetti, muitos outros pesquisadores, e a recomendação que existia no mundo era dar a erradicação. Então, o Fundecitros, ele, de 77 até 90, 92, ele era um órgão, um braço do Ministério da Secretaria na área de defesa e de treinamento. Acontece que eu diria que a estricultura, ela é a nossa mais competitiva do mundo, é a mais produtiva hoje, só que a estricultura que tem, talvez tenha as melhores condições de clima e solo, só que nenhuma estricultura do mundo foi tão assolada por problemas fitossanitários de pragas e doenças como o nosso. Eu brincava com o pessoal da África do Sul que eles tinham os The Big Five, os cinco grandes animais lá, né? O leão, o rinocerão, aqui, isso e aquilo, e que nós tínhamos, não eram os cinco, os oito aqui, da estricultura, que não tinha nenhuma doença séria no mundo que estava para chegar aqui. Isso há uns 10 anos atrás. Por quê? Foram surgindo, inclusive, doenças novas. Eu vim para o Fundecitros, depois que eu voltei da Espanha, já estava trabalhando um projeto muito importante na AstroSul, a pedido da diretoria e do seu Carlos Fischer, que era um dos donos, uma pessoa maravilhosa, que foi um dos ícones da estricultura, assim como o seu Zé Luiz Cutralho, a família Vampares, porque a estricultura, naquela época, quando surgiu a clorose variegada do cítrus, e era uma doença nova, ninguém sabia como controlar. Tinha um vetor, transmitia uma doença, não tinha como curar, os viveram eram todos a céu aberto, e aí nós fizemos um consórcio com outros colegas, no primeiro momento, para tentar coordenar, viemos do setor privado, e eu vim com a missão de trazer um, buscar um outro colega depois para ser diretor. E tinha um exímio presidente, na época, Demirval Garcia, que depois ele acabou me convidando, e eu acabei aceitando o desafio. Mas eu sempre tive a humildade no meu DNA, e eu falava, mas como que eu vou coordenar um negócio, uma doença tão complexa no mundo, está destruindo a estricultura, chegou a ter 40 e tantos por cento, e resolver esse problema. Mas eu sempre tive uma coisa na minha vida, que eu sempre cerquei dos melhores. Então, a gente formou um consórcio com os melhores pesquisadores do Brasil, uma rede, trouxemos o melhor consultor que tinha no mundo, que tinha sido meu professor na Espanha, José Maria Bové, que teve dois ex-professores dele, que foi prêmio Nobel, era um gênio, anos luz na frente de muitos outros cientistas, realmente um sonhador, que foi o mentor intelectual, em grande parte fundecidos. Tivemos citricultores e empreendedoristas diferenciados, os donos dessas indústrias, que tornaram o nosso setor o mais pujante do mundo. Citrus é produzido em mais de 130 países, não tem nenhuma estricultura no mundo, tão competitiva, com foco em produtividade, qualidade, sustentabilidade. E o maior gerador de emprego, provavelmente São Paulo no agro, a nossa área em 20, 30 anos, ela reduziu de 700 mil hectares para próximo de 400, e a produtividade aumentou em 210%. Nenhum setor da agricultura ganhou tanto em tecnologia e produtividade. e eu tenho o orgulho de que o papel do Fundecidos, que hoje ele não é mais um centro na área de defesa, mas ele é um centro de inteligência, que atua em P&D, biotecnologia, formação de pessoal, temos um mestrado profissionalizante, uma área tecnológica. A estimativa de safra, que é feita também com o pessoal da Mark Stratt, da Unesp. Então, o Fundecidos, no campo que ele atua, tendo a diretriz dos produtores, que são realmente ícones, a gente tem obtido sucesso, resolvido N programas no mundo. O greening, que é a doença mais devastadora do mundo, aonde ele entrou, ele inviabilizou a estricultura. A Flórida, em 2005, produzia próximo de 200 milhões de carros, por causa do greening, está produzindo 51 milhões. A nossa estricultura, ela cresceu, ela tem 20% de greening, eles têm 90%. Então, assim, essa sabedoria do agricultor brasileiro, essa vontade de vencer, e é um modelo privado, que trabalha em consórcio com o governo. Pois é, isso era um assunto que eu queria, a gente está seguindo aqui para o finalzinho já do nosso programa, infelizmente o nosso tempo aqui é curto, e as prósas são sempre muito boas, então a gente podia passar o resto do dia aqui falando. Esse é um modelo, o Fundecitos me parece que é um modelo, talvez seria um modelo a ser seguido por muitos e muitas outras setores, porque é um modelo privado, um modelo de parceria, como é que, quem que sustenta essa operação do Fundecitos? Fala um pouquinho para nós sobre isso. É, o Fundecitos, o nosso patrão são todos. Então, se você pensar os agricultores, ele é, o valor da caixa de laranja que é processada na indústria, que 80% vai para a indústria, mais ou menos, depende do ano, tem uma pequena taxa de R$0,13, com uma caixa que custa R$25, R$30, e isso aí é menos de 0,5%, um valor muito pequeno, atua em todas as frentes, ele é complementar aquilo que o governo não pode fazer, anualmente, as metas são revisadas, tem uma estrutura própria de pesquisadores, agrônomos, e uma rede de pesquisadores, nós temos mais de 100 pesquisas sendo desenvolvidas no Brasil e no exterior, e sempre buscando onde tem a melhor vocação. Nós temos pesquisas sendo financiadas na Exalc, no IAC, na Embrapa, na Flórida, na Califórnia, na Espanha, na França, e é um modelo vencedor. O ponto-chave é ter um formato que seja ganha-ganha, que os donos do negócio participam, existe um conselho com 20 conselheiros, a grande maioria de agricultores e diretores das empresas, que as decisões são tomadas em consenso e se trabalha dentro das prioridades do setor. E o foco maior é que a agricultura se mantenha competitiva de forma sustentável. Então, é realmente um modelo vencedor, a gente tem sido consultado por várias outras cadeias, sempre aberto, aberto, e eu acredito que a gente não pode ficar esperando o governo todo. O setor privado tem que arregaçar a manga e também fazer sua parte nessa área tecnológica. maravilha! E nesse quesito também tem a parte de comunicação, que eu acho que é muito importante, a parte de, vamos dizer, de comunicação com os vários stakeholders, com os vários segmentos da sociedade, tanto o produtor quanto o consumidor. Como é que isso, em que pé o Fundecitos atua nisso? Eu vou dar um exemplo. Nós fizemos a semana passada, dia 27, um evento da estimativa de safra, né? Nós tivemos mais de 3 mil acessos no Brasil e no exterior, 29 países, né? Inglês, português. Mas isso foi para um público mais macro, né? Mas nós temos trabalho muito para o pequeno e para o médio. Então o Fundecitos, ele tem todos os manuais de pragas e doenças, tem uma revista trimestral, nós temos site, nós temos o mestrado profissionalizante, nós temos dias de campo. Com essa pandemia, nós tivemos que se reinventar, né? Com videoconferência. Eu diria que o ponto mais importante de tudo que a gente faz é levar a informação para o agricultor. Porque se a gente tiver uma pesquisa de ponta e ela não chegar até o agricultor, o nosso resultado, ele se torna mais acadêmico. E o nosso objetivo é servir quem paga a conta, que ou são os ou os agricultores ou os engenheiros da Abrono, que são os que transferem o conhecimento. Então, realmente, a comunicação é levada muito a sério pela instituição. Anteriormente, nós tínhamos uma comunicação mais para dentro da porteira, focava mais no agricultor. Agora, nós estamos comunicando também com o consumidor lá fora para mostrar que essa laranja, esse suco que a gente produz, ele não é produzido a qualquer preço. Ele respeita as premissas da sustentabilidade, da rastreabilidade. Já que a laranja é uma super fruta, que ela traz muitos benefícios para a saúde, nós temos que produzi-la dentro desse conceito saudável, de sustentabilidade. Então, as nossas portas estão abertas, Carlão, para todos que queiram conhecer a instituição, nos visitar, e eu gostaria de aproveitar para parabenizar esse trabalho maravilhoso que você faz e tanta informação que você leva no canal do Boi, no Facebook, em todas as frentes. Juliano, infelizmente, o nosso tempo acabou realmente, eu preciso, não dá tempo da gente falar tudo num programa só, mas você já, agora você já assume o compromisso aqui de, toda vez que você tiver um assunto importante e quiser dividir com o nosso público, com a nossa audiência aqui, o Fala Carlão está aberto, os nossos canais de comunicação, queria mostrar aqui a nossa revista Agro Revenda, aqui a edição mais recente, rapaz, essa revista aqui está com 160 páginas, um conteúdo extraordinário voltado para o setor de distribuição de insumos agrícolas, enfim, nós temos as suas ordens, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui e o seu tempo para falar conosco, viu? Nós que agradecemos, estamos em Araraquara, no coração da laranja, aqui no centro de São Paulo, e gostei muito de te convidar, não é para tomar um café não aqui, que eu sei que você gosta de um cafezinho, é para tomar um suco de laranja daqueles bons mesmo e os nossos amigos quando puder nos visitar também, estamos esperando a pandemia passar para deixar essa porta mais aberta ainda, né? É isso aí pessoal, esse foi mais um Fala Carlão, você já sabe sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, você que está aí, se você estiver nos vendo no YouTube e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, aperte o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like e o seu comentário, mas principalmente, faça como eu tenho certeza que o Juliano e toda a equipe lá do Fundecito vão fazer, vão espalhar esse vídeo para todos os seus amigos, é ou não é Juliano? Isso mesmo, né? Estamos aqui e junto Carlão e vamos em frente, vamos em frente que o agro está levando esse país para cada dia mais para frente, trazendo prosperidade. É isso aí, gente, e outra coisa, se você gosta de ouvir em vez de ver os vídeos, você gosta de estar no trânsito, andando de um lado para o outro, a gente tem todas as plataformas de áudio aí, as mais importantes, você pesquisa lá, Fala Carlão, que você vai achar lá o canal Agro Radar do Grupo Public, que vai estar lá a nossa playlist, a playlist do Fala Carlão, vai ter essa conversa aqui e tantas outras conversas muito boas para você também que prefere ouvir do que acompanhar aqui no vídeo. Por enquanto, eu vou ficando por aqui, obrigado, Juliano. Obrigado, Carlão, fica com Deus. E se você que está na audiência nacional e internacional do canal do Boi, muito obrigado pela sua audiência, eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.